Eu vou na rea nem te treinar, agora não sei onde eu vou. Oh, bem-vindo, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Você tem que ser louco? Não tem que ser louco? É isso aí, eu não, eu estou mais rindo. É isso aí, eu não tenho. 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 Eu não tenho que fazer isso aí. Set world spawn cantiga Hei por aqui a copia de Tony Soan look kinda leiga Senhora fr capirão. Tener В Sol. Mulher é um boba, filha, filha. Tener a sua ideia. 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 Um bloco, não vai ter mais de gênero. Daianne, inserte tomadoni. Colô, não é de poto não. Tchau, tchau. E o que a gente pode fazer isso? 221 Blocs Cloned Assim A primeira hora 1 Blocs Cloned 1 blocks Cloned Nós temos que fazer isso aqui Nós temos que fazer isso aqui